Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Karine Dias, sua consultora de modas. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui na 44 para fazer aquele quadro que vocês amam, que é o Revelado. E nós estamos aqui na loja Máxima Distribuidora, uma loja muito conhecida e amada por vocês aqui no canal. E nós estamos aqui diretamente com o proprietário, que agora vai estar se apresentando para vocês e falando um pouquinho da empresa. Olá pessoal, meu nome é Daniel e eu sou da Máxima Distribuidora. Nós ficamos aqui na Avenida Contorno e nós estamos com a loja recheada de mercadoria de inverno para vocês, viu gente? Se vocês quiserem fazer os pedidos, nós estamos nessa época, Karine, de pandemia, né? Isso. Então assim, o Brasil não pode parar, nós temos que ir para frente. Aquele ditado, se você pensa que você pode, se você pensa que você não pode, todos os dias vão ser tão certo. Então faça seus pedidos aqui na Máxima, está sim de novidade, viu gente? É verdade. Então vocês continuam trabalhando normalmente enviando para todo o Brasil, né? Para todo o Brasil. É porque assim, nós ficamos um mês parado de ver a pandemia, só que agora nós estamos trabalhando dentro da loja, assim, com máscara e tudo, porque aqui na loja nós temos espaço, temos cozinha. Então assim, nós estamos com quatro vendedoras online aqui dentro da loja, Karine, para atender o pessoal que faz pedido, entendeu? E nós estamos com super oferta, combo, entendeu? Com promoção mesmo para a pessoa não passar frio, entendeu? Para começar agora... Então o atendimento no WhatsApp funciona da seguinte forma, nós vamos deixar aqui o contato, né? Eles vão entrar em contato com vocês e vocês vão passar o catálogo para eles estarem escolhendo. Isso, as vendedoras vão estar passando o catálogo. E mais uma, nós vamos estar ligando para os clientes também e agendando, porque muitas vezes o cliente, a gente manda mensagem, o cliente espera. Às vezes, Karine também demora, porque às vezes o seu canal é muito correto, é porque assim, muita gente liga de uma vez. Então pessoal, se demorar um pouquinho, a gente vai estar ligando para vocês e agendando e mandando o catálogo. E vai atender cada um, é só ter calma, né? Claro, atender todos, entendeu? Então, Daniel, como que funciona a nota fiscal? Ó, nós tiramos a nota fiscal e enviamos para todo o Brasil, pedindo o mínimo de 300 reais. A loja está recheada de mercadoria, nós somos especializados aqui, loja muito grande, Karine. O pessoal não pode deixar de aproveitar. A loja está lotada, nós somos especialistas aqui em Goiânia de moda inverno. Verdade. E 300 reais é muito barato, né? Porque a loja tem muita variedade e tem um diferencial muito grande aqui na 44, né? Isso mesmo. Porque, gente, a loja atende todo o público em cada estação do ano, né? Isso, venha para a máxima, viu, pessoal? E agora, sem mais delongas, vamos começar a mostrar as novidades para vocês. Então, pessoal, nós vamos começar aqui com o campeão de vendas da loja, né? Nós estamos aqui com a Jaqueline. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, o que a gente tem para mostrar para eles? A gente está cheio de novidades para vocês, né? Olha só, esse aqui é o nosso tricô. Olha que lindo, gente. Esse aqui é o modelo tradicional de cardigan que a gente tem. Muito legal, dá para a gente usar agora nessa meia estação, né? Tem aqui o botãozinho, tem como usar ele aberto, fechado. Tem outras estampas? Tem outras estampas, inclusive estampas lisas. Porque tem gente que não gosta, né, de bichinho e tudo, tem isso também. E o tamanho? O tamanho é o tamanho médio. Tamanho médio. Veste aí um 42. O tamanho médio ele vai vestir entre 40 e 42. Ah, muito bom. E agora vamos mostrar outro? Sim, vamos. Esse aqui é o modelo liso, né? Bem parecido com aquele que a gente mostrou. Mais tradicional, né? Sim, mais tradicional. Muito conhecido, gente, olha só. Gente, fica nosso campeão de vendas, literalmente. E tem outras cores também, né? Outras cores. As cores são bem variadas. Pode mostrar bem de perto a qualidade do tricô. Um tricô muito bom, né? Sim. Muito bem costurado mesmo, costura reforçada. Olha só. E fora que tem muitas opções de cores para vocês estarem escolhendo. Sim. Agora vamos para esse aqui, um rosa, né? Olha só. Esse aqui é um rosa, bem chamatinho. Inclusive esse aqui é legal, cara. Por quê? Porque ele é fechado. A gente não gosta de botão. Ah, verdade. Outro modelo. Tem muitas opções de modelo, né? Sim, aham. Bem diversificado. Então esse aqui é um detalhe, né? Ah, olha só. Olha só. Olha que legal embaixo. Ah, muito bonito. Tem outras cores também. Outras cores. Todos eles de cores variadas. E esse aqui, o tamanho? O tamanho também é tamanho único. Tamanho único. Sim, aham. Todos eles. Olha só. Mais de perto. Muito. Esse aqui é um pouquinho mais grosso, né? Sim, esse aqui é um pouco mais grosso. Ele estica bastante, né? Tecido muito bom. Pode pegar outro modelinho. Esse aqui é bem legal também, porque é diferente, né? Nossa, esse aqui está muito lindo. Bem diferente. Tem esse detalhe aqui na frente. Olha só. Muito legal. Olha só. Todo cheio dos detalhes. Muito legal mesmo. Ah, olha só. Diferencial aqui na frente, olha só. Dá um charme bem diferente. E esse aqui você pode perceber que o tricô dele é mais grosso. É mais grosso mesmo. Pode mostrar bem de perto o tricô? Nossa, ele é muito bom, né? E você viu a costura dele, então, tá legal? Tem outras cores desse modelo aqui? Tem, aham. As cores também são bastante diversificadas. A gente tem preto, vermelho, rosa, verde. Tem várias coisas. E tudo isso eles podem escolher no catálogo? Sim, aham. Tem tudo no catálogo especificando. Tudo certinho. Tudo direitinho. Sim, aham. Temos aqui esse outro modelo, né? Olha só. Esse aqui é bem legal porque ele é bem detalhado. Ah, muito bonito. Tanto na frente. Olha a manga aqui também. Ah, como na manga também. Sim, aham. Ah, tem manga longa, tem manga curta. Tem muita variedade, né? Isso, tem muita variedade. As cores também, né? E lembrando o tamanho. O tamanho, gente, é o tamanho único que ele vai vestir entre 40 e 42, tá? Tá, pode pegar o outro. Esse aqui também é outro modelo fechado. Nossa, olha esse como é lindo. E o bom que ele tem esse jogo de cores, olha só. Ah, é verdade mesmo. Pode mostrar bem de perto. Então, tem várias estampas desse modelo? Sim, tem várias estampas. Ai, que legal. As cores bem diferentes, tem nele rosa. É muito fofinho, né? Aham, sim, muito legal. Tem delicado. Lembrando que esse aqui é só uma parte das opções que tem na loja, né? Sim, a gente tem bastante variedade. Tem muito mais. E vocês vão poder estar escolhendo através do catálogo. E agora, o melhor de tudo, quanto que custa? Gente, pro pessoal daqui do canal da K, está custando apenas 20 reais. Gente, tá muito legal, tá muito bacana mesmo. Principalmente, Ká, com relação a essa quarentena. A gente sabe que não é um momento muito fácil pra todo mundo. Mas a gente sabe que se a gente unir, a gente faz a diferença. Então, tá 20 reais qualquer peça de tricô. Liquidação, hein? 20 reais é muito barato. Muito barato. Porque eu já vi em outros lugares tricô de 25, de 30. E aqui a qualidade tá muito boa. Sim, a gente conta muito a questão de qualidade, principalmente. É verdade. E agora, nós vamos começar aqui uma sessão de... Infanto Juvenil. Olha só, o que que a Máxima tem de diferente, né? Sim, aham. Quero começar aqui mostrando esse, que eu achei muito lindo. E o precinho, gente, é muito barato. Olha só que diferente. Não, esse aqui tá muito legal, gente. Lindo, lindo, lindo. Não, e o legal é a parte dentro. Porque a gente... Olha só, o tanto que é peludinho. Pode abrir. É perfeito, né, mesmo? Muito. Olha só. Olha dentro, gente. Pode mostrar bem de perto. Muito bem feitinho mesmo. Olha só aí pra criançada. A criança vai amar, né? Não vai passar frio de jeito nenhum. Muito de jeito nenhum. Esse aqui não é pra passar frio mesmo. E qual a idade que vai vestir? Esse aqui ele vai vestir até um aninho. Entre seis meses até um aninho. Entre seis meses até um aninho, tá, gente? Então vamos lá. Para tudo. Quanto que custa essa peça aqui maravilhosa? Gente, essa peça tá custando apenas R$25,00. Muito barato. Porque a qualidade, né? Isso mesmo. Isso que conta bastante. E o pessoal, inclusive, tem até dúvidas. Ah, mas quanto que eu posso vender a peça? Gente, vocês podem estar ganhando de 100% a 150% na peça. Porque conta a qualidade, conta a costura. O precinho tá muito em conta. Então dá pra gente revender, assim, num valor bem legal. É verdade. Agora nós temos aqui... A novidade não para, né? Olha só. E essa cor que é muito linda. Não, o legal de tudo é porque essa peça aqui, né? Ela tá no metal AC, né? Uma peça que tá num tecido muito bom. Nossa, gente. Muito gostosinho, né? Tem aqui, ó. O bolso na frente. Chique. Tem o capô, que é muito legal também. Ah, olha só. Por dentro, né? Por dentro é forrado. Todo forradinho. Sim, hã. E tem outras cores? Tem. Tem cores variadas também. Gente, lembrando que esse modelo aqui, ele veste entre 9 a 12 anos, tá bom? 9 a 12 anos. Isso, hã. Muito bem. Agora pode pegar outro. Aí, o legal é porque, ah, eu não gosto de capô. A gente também tem a opção sem o capô. Olha só. Bem diferente também. Até o bolso, né? Isso, hã. Tem um zíper aqui, hã. É toda uma diversidade mesmo. Gente, o tecido é muito fofinho, né? E esse também dentro. Lembrando que ele também é forradinho. Todo forrado. Todo forrado, olha só. E a idade também? Também vai vestir entre 9 a 12 anos. E outras cores também vai ter, né? Outras cores também. Ah, sim. Temos esse aqui também no azul. Esse aqui é uma das cores que a gente tem daquele do rosa, né? Olha só. Ah, sim, olha só. Ah, uma cor muito linda, né? Gente, muito bonita mesmo. Esse aqui é o azul marinho, né? E aí temos outras opções também. Esse aqui eu achei muito diferente. Olha só, pessoal. Vocês vão amar. Além dos femininos, a gente também tem os masculinos. Masculino. Esse aqui é o legal porque o capô dele, né? Ele sobe até virar uma máscara. E forma um desenho completo, né? Ah, que chique. Que bem diferente mesmo. Aí o adolescente, seu adolescente vai amar, né? Vai mesmo. Olha só, tem o bolsinho aqui. Tem o bolsinho na frente. Vamos mostrar por dentro também. Deixa eu abrir aqui. Ah, olha só. Gente, olha só. Por dentro. Muito bem feito, muito bem costurado. O zíper também é muito bom, né? Sim, o zíper também é muito bom. E a idade? Esse aqui, ele vai vestir entre 9 até 16 anos também. E desse aqui nós temos... Tem outras cores também. Outra estampa, né? Sim, outra estampa. Olha só, nessa outra estampa. Já deixamos aqui aberto pra você ver como que funciona o capô. Muito bonitinho também. E aí você vai poder estar escolhendo através do catálogo, né? Isso mesmo, aham. E esse aqui é a mesma idade desse, né? A mesma idade. Mesma idade. Temos também outras opções. Olha só, esse aqui também. Gente, é uma coisa mais linda do que a outra. Olha só esse, que lindo. A cor, principalmente. Nossa, que fofo. Olha só que legal. Olha, gente. Esse aqui tá muito lindo. Todo forradinho. Olha por dentro, todo no zíper. Aqui é bem diferente. Embaixo, o tecido é muito bom, né? Isso, aham. Muito bom. Ele lembra muito o corta-vento, você viu? É verdade, gente. A qualidade é muito boa mesmo. Realmente é algo de primeira. E a idade desse aqui? Esse aqui também vai vestir entre 9 até 12 anos. 9 até 12 anos. E tem outras cores também, né? Tem outras cores. Nossa, olha isso. A gente trouxe esse outro tom também de azul. Tem outros também, tá, gente? A gente trouxe esse aqui só pra ficar diferente. Bem diferente mesmo. Achei muito lindo esse aqui. E tem outras opções de cores ou só essas duas? Não, tem mais uma segunda opção de cor. Terceira, perdão. Terceira opção de cor. E também todas elas vai vestir o mesmo tamanho, entre 9 até 12 anos. Continuando, nós temos aqui coletes também, né? Sim, temos coletes também. Pra vocês verem como a loja é muito completa, né? Gente, muito completa mesmo. E esse aqui, olha só. Ele também tem tamanho, tá? Veste PMG, GG. PMG, GG. Bolsinho aqui na frente, né? O zíper é muito bom, né? Muito legal, aham. E esse aqui tem outras cores? Tem. Na verdade, só tem essas duas, que é o rosa e o vermelho. Ah, então vocês estão tendo no rosa e no vermelho. Olha só o vermelho como tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Pessoal, e todas essas peças que nós apresentamos pra vocês, agora ela vai estar falando o valor de tudo isso. Gente, do mesmo valor que a gente falou, que custava o infantil, todo o infanto juvenil também custa 25 reais. Tá muito barato. Tá mesmo, porque eu não tô acreditando que essa peça aqui custa 25 reais. Pessoal, a qualidade é muito boa mesmo. Muito, muito boa mesmo. E você percebe também o tecido, a questão da costura, porque isso conta muito. Porque não adianta, ah, vamos colocar 25 reais, mas uma peça que você sabe que não vai ter valorização. E aqui não, aqui a gente consegue perceber que tem qualidade no produto. A costura é muito bem reforçada mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, vocês não vão se arrepender. E pra quem ainda não é cliente da loja, eu tenho certeza que vocês vão virar clientes fiéis. Com certeza. E nós estamos aqui pra atender vocês. Lembrando que nós temos todas as plataformas digitais, pra vocês estarem entrando em contato com a gente. Temos Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, se você quer tirar dúvidas, pode entrar em contato com a gente, que a gente tá aqui pra atender vocês. E agora nós vamos mostrar a moda masculina adulto, né? Sim, exatamente. Pra aquele homem também sair fashion. Não são as mulheres também que ficam. Então, nós também temos que sair por cima. Olha só, tá muito legal. A gente tem aqui variedades, né, de cores. Olha assim, quer dizer que tá bonito, cara? Esse aqui é um suéter. Sim, ele é um suéter. Gente, que chique, né? Olha esse detalhe aqui, tanto que tá legal. Nossa, o tecido é muito bom. Muito bom mesmo. Você vê que ele é grosso, né? É verdade, gente. É pra tampar, mas no frio. Bem grosso mesmo, olha só. Estica bastante. Sim. Essa estampa aqui tá muito linda, né? Muito bonita, aham. E o tamanho? Ele tem tamanho de PMG e GG. Nossa, que legal que tem o GG também, né? Sim, aham. Porque o pessoal pede bastante. E vocês pediram muito moda inverno. Então, aqui vocês vão encontrar. Pode pegar outro. Sim. Tem esse diferente. Esse aqui, né? Uhum. Esse aqui já não tem o detalhe. Aqui na frente, no pescoço, né? Ah, mas o pessoal procura muito esse. Não, tá muito legal a jogada de cor. Tem outras estampas também? Tem, tem outras estampas. Ah, sim. Muito legal. Mas a gente só pegou uma das que nós temos. Gente, tá tudo muito diversificado. Tá muito legal. Dá pra você fazer a sua escolha aqui, de tudo que você quer que nós temos aqui. E o tamanho também? O tamanho também do PMG. Ah, legal. E fora que aquele modelo que nós mostramos primeiro, tem outras opções de cores aqui, ó. Sim. Vou mostrar rapidamente pra vocês. Olha só. Esse aqui tá muito lindo, né? Não, esse aqui tá lindo demais. Essa estampa tá perfeita. Muito lindo mesmo. E temos também essa outra estampa aqui. Esse aqui com danada de preto. Tem outros ou essa aqui vão ser todas que tem? Não, tem muito mais. Tem muito mais. Aham, assim. Olha só o tamanho dessa aqui. Você vê que estica. Bem grande, né? Estica, aham. Olha só. Mostra bem de perto. O tecido é muito bom mesmo. Olha só, pessoal. Estica bastante. Um tecido muito grosso, né? Muito, aham. E temos também essa outra opção aqui, ó. De estampas. Sim. Cores diversificadas, olha só. E então, o valor. Quanto que custa? Ele tá custando apenas R$40,00. R$40,00. Sim. Um preço muito bom, né? Porque o tecido é de primeira, gente. A qualidade é muito boa. Você não vai passar frio. Vai ficar aí todo estiloso em casa. Isso mesmo. O seu cliente vai comprar. Se na sua cidade já estiver fazendo frio, não deixa de fazer o seu pedido. E agora nós temos aqui outra opção pra mostrar pra vocês. Bem diferente também e linda, né? Sim, muito legal. Muito da moda também, pessoal. Olha só. Tem outras opções de cores desse aqui? Tem outras opções de cores também, né? É um tecido xadrez, né? A gente percebe aqui. Tem botão também, dá pra usar aberto. Ah, olha só o detalhe do botão. Sim, tem um detalhe aqui, né? Com o bolso na frente. É, esse estilo aqui é muito procurado, né? Muito, aham. Perguntam bastante mesmo por xadrez. Vai ter no vermelho? O vermelho sai demais, né? Bastante. Olha só. E o tamanho deles? Esse aqui eu também tenho ele entre PM e G. PM e G. Vou mostrar bem de perto. O tecido é grosso, né? Um tecido muito bom mesmo. Esse tecido aqui é conhecido como franelado. Franelado. Então, pra quem conhece de tecido, vocês vão saber que o tecido é muito bom, né? E esse aqui, quanto que ele tá custando? Esse aqui, um só, tá custando 35, mas levando 3, sai 3%. Ah, liquidação aí muito boa, gente. Isso mesmo. Tudo isso aqui vocês vão escolher através do catálogo, tá? Vou deixar pra vocês todas as redes sociais da loja, WhatsApp, Instagram, pra vocês estarem seguindo e acompanhando o trabalho deles, que é muito bom. Muito bom. Inclusive, pra você que... Ah, como que eu faço pra poder revender e tudo mais? Gente, a gente tem opção de fotos. Não temos os valores, tá? Nas fotos. Você pode estar colocando lá o valor que você quer. Gente, tudo muito fácil pra vocês. E a liquidação não para. Olha só esse aqui, como é lindo, né? Muito bonito mesmo. Gente, aqui você não passa frio e tem estilo. É verdade, olha só. O tecido desse aqui é muito bom, né? Muito legal mesmo. Muito bom. Gente, esse aqui tá no metal AC. Olha só. Não, e olha o zíper. A cor. Você vê que deu uma valorização, né? Ah, sim. Deixa mais um brilho, né? Meio estiloso. Aqui a gente também tem um bolso, né? Ah, o bolsinho aqui é muito lindo. E esse aqui tem quais tamanhos? Esse aqui é do PMGGG. Ah, PMGGG. Muito bom, né? Isso. Olha só a manga também. Nossa, olha que linda a manga, gente. Realmente esse aqui, olha só por dentro. E tem outras opções de cores, tá, pessoal? Outra opção de cores. Esse aqui é um P, né? É um tamanho muito bom. Olha só. E pode pegar outra pra mostrar. Essa aqui também. Ah, esse aqui é o que eu tô vestida, gente. Mas essa cor aqui tá linda. Ela tá muito bonita também. Inclusive, ah, eu não gostei desse pelinho que tem em cima. A gente também tem a opção de tirar, tá? O legal dele é isso. Ah, sério? Bora mostrar pra eles. Aqui, ó. Tem como tirar aqui em cima. Ah, que legal. Tem um botãozinho aqui com o elástico que você pode tirar. Mas ele tá lindo assim, né? Muito fofinho. E essa cor, e fora que tem várias cores, né? Tem várias cores, tamanhos também do P ao GG. Você vê que é forradinho, olha só. Esse também é do P ao GG, né? Uhum, do P ao GG. Olha só, gente. Muito lindo mesmo esse aqui. Pode mostrar outro. Olha, nós temos também esse outro modelo. No vermelho, pra quem gosta, né? Tem um bolsinho aqui bem escondidinho. E olha só, o zíper que ele tá tão bonitinho. Ah, bem chique, né? Olha só, bem charmosinho. E esse tamanho aqui é o P, né? Esse aqui é o P. Aí nós temos também PNG. E detalhe, tem outras opções de cores também. Você vê o zíper? Sim. Aqui na frente, ó, o zíper invisível. Olha só. A variedade é muito grande, né? Muito grande. Grande mesmo. Nós também temos essa outra opção de modelo aqui. Olha só, Catana, que ele tá bonito. Ah, esse tá muito lindo. Esse aqui a gente tem no rosto e tem no roxo também. Ah. Você vê que o tecido dele também é franelado. Mas diferente, né? Sim. E o tamanho deles? Esse aqui eu também tenho do P ao GG. Do P ao GG. Tem o bolsinho aqui também, né? O pessoal gosta bastante. Todo mundo tá forrado. E o tecido é bem grosso, né? Muito bom mesmo. Porque ele é forradinho. Ah, sim. E agora nós temos também essa outra opção aqui, né? Temos também. Essa aqui já é masculina, né? Olha só. Muito bom. Esse aqui é um moletom tradicional. Com o cabelo, com o cabelo, zíper. Aham. O pessoal pede bastante. Esse aqui praticamente vende o ano todo, né? Sim, o ano inteirinho. Olha só, pessoal. Esse aqui. E o tamanho desse? Esse aqui também vai vestir do P ao GG. E opções de estampas vai ter? Ah, sim. Tem opções variadas, cores variadas também. Isso é muito legal, muito bacana. Muito bom. Olha só. O moletom é muito bom mesmo, tá? O tecido. E temos também esse outro aqui, olha só. Agora, esses dois aqui já é surpresa da loja. Ah. Porque o pessoal procura muito e é uma coisa diferente. Por quê? Esse aqui é o famoso corta-vento, que é muito difícil de encontrar. É verdade. Gente, esse aqui não entra vendo de jeito nenhum mesmo. Olha aqui dentro. Você vê que é forradinho também. Olha só por dentro. Uhum. Muito bonito. Que tamanho é esse aqui? Esse aqui já é um GG. Um GG. E a gente também tem extra-G dele, tá? Tem extra-G. Tem P também? Tem PMG, extra-G e cores variadas também. Variadas, olha só. O tecido. Qual que é esse tecido? Esse aqui também tá no metal AC. Só que é o famoso corta-vento, né? Corta-vento. Olha só, tem o elástico aqui, né? Pra ajudar bastante. E muito chique, né? Bem diferente mesmo. Muito diferente, aham. E temos também esse outro aqui, famosíssimo, né? Gente, agora esse aqui, nossa. Esse aqui é a nossa tecnologia. Porque olha só, o primeiro segredo dele é o capô. O capô, ah, não gostei, ele tira também. Ah, nossa, que legal. Mas o mais interessante de tudo, gente, é porque ele tem um fone de ouvido. Nossa, gente, que chique. Dá pra ouvir música com moletom, sim. Esse aqui tá muito bonito. Muito bonito. Muito diferente. Ah, mas eu não quero mais usar essa estampa aqui. Enjoelho, né? Enjoelho dela. Ah, são dois em um. Sim, duas em uma. Que chique, gente. Vamos lá virar aqui pra vocês. Olha só. Gente, você percebe a qualidade na costura. Tem bolso. Ah, o bolso é tanto na frente, tá? Quanto atrás. Nossa, que legal. E você vê que os modelos são diferentes. Dá pra você usar... Olha só, pessoal. Pode abrir aí. Que chique. Essa aqui eu apaixonei. Tá muito linda. Olha só. Ah, os homens vão amar demais, né? Aham. Ah, enjoei do fone. Tira o capô e o fone vai embora junto. Então vamos lá. E agora, o valor. O valor, gente, dessas peças que a gente acabou de mostrar aqui agora, tá por apenas 50 reais. 50 reais? Pensa, você comprar pra revender esse fone, por exemplo... Não, essa aqui é certeza. Tem 150 garantido por cento do seu lucro. Olha, pra você que revende, pra você lojista, sacoleira e atacadista, é certeza esse aqui é você comprando e saindo rapidamente da sua loja. E voltando pra máxima de novo. É verdade. Tá muito lindo. 50 reais tá muito barato. Por quê? A qualidade é muito boa. Muito boa mesmo. Muito diferenciada mesmo. E aí, não parou não. Temos mais novidades ainda pra mostrar. Muito mais. Vamos começar mostrando esse aqui. Olha só. Esse aqui é a nossa jaqueta, né? Muito bonita. Você percebe a valorização da peça com zíper no dourado. Muito chique mesmo. A cor também, muito bonita. E ela veste do pé ao GG também, tá? Do pé ao GG e tem outras cores também. Temos outras cores também. Nossa, que lindo, pessoal. O tecido é muito bom, né? Olha os detalhes da... Mostra bem de perto a qualidade. Pra vocês verem que é coisa boa mesmo. Olha só. Vamos mostrar por dentro também. E lembrando, cara, que esse aqui, ele não é o corinho, não. Esse aqui é o couro sintético. A gente sabe que a gente tem que cuidar da peça, tabeladar, né? E tudo. Mas esse aqui é no couro sintético. E esse aqui tá muito lindo mesmo. E tem outras opções também. Vamos lá. Aham, assim. Tem esse aqui no preto, olha só. Olha, que chique esse aqui, gente. Tem muita gente que, ah, não gosta de coisas assim, talvez chame, ah, tá muito chamativo. Não gostei. Tem também como tirar, assim, aqui, ó. Ah, que legal. Olha só. Pronto. A peça já é outra. Quando você viajar, ó, pro frio mesmo, pode usar, né? Aham. E esse aqui também, outra opção. Sim. Tem outras cores também desse aqui? Não, esse aqui é só no preto, esse modelo. Só no preto. Mas os tamanhos são diversificados, tá? Do P ao GG. Do P ao GG. A qualidade também muito boa, né? Sim, aham. Esse também é no corino. No corino, gente. E por dentro, vamos lá. Olha só, muito bem feito também. Torradinho. Todo forrado. E pode mostrar outro. Agora a gente também tem os masculinos, né? Sim. Olha só. Olha só a qualidade desse aqui, né? Muito bonito, aham. Você viu aqui em cima como é? Sim, bem diferente. Tem a botoeira, muito legal. Ah, tá. Olha só, pessoal. Os zíperes, todos são bons, né? Aham, todos eles são muito bons. Olha só por dentro. Todo forradinho também. Tem o bolsinho aqui do lado. E esse tamanho aqui? Esse aqui é um P. Lembrando que os masculinos, a gente tem P, M, G e GG, tá bom? Muito bom. Vai ter outras cores também ou só essa? Vai ter outras cores também. Outras cores também. E outros modelos também, né? Exatamente. Tem uns que não gostam de botoeira, a gente tem eles sem. Então, vai diversificando também. Temos também essa outra opção aqui, gente. Olha só que chique, né? Sim, esse aqui é um sobretudo, muito chique. Olha só. Gente, olha só a qualidade, o tecido. Nossa, é muito gostosinho, né? Você viu aqui esse detalhe? Sim. Todo peludinho. Nossa, é muito fofo mesmo. É pra tampar o frio mesmo. É que você não passa frio e fica estiloso. É verdade. Por dentro, todo forrado, né? Todo forrado, aham. Olha o bolsinho. E o tamanho? Esse aqui, ele vai vestir do P ao GG. Algo bem legal que ela vai mostrar agora. Se você não gostou do capô, tem também a opção de tirar aqui, né? A gente tem aqui o zíper. Aí, se você não gostou do capô, tem a opção também de tirar. Olha só, gente. Que legal. Fica muito bonito. Tem outras cores também? Não, esse aqui tá só disponível no azul. No azul. Mas tá muito lindo essa cor. A qualidade de primeira, muito boa mesmo. Muito gostoso. E os tamanhos também, né? Que tem PNG. Tem PNG. Que legal, gente. E você vê também aqui o cuidado também da peça, tá? Pra não ir, pra não estragar. Ah, verdade. Olha só. Você vai recebendo o conforto do seu lado dessa forma, né? Sim, aham. Então, até pra você revender, fica muito bacana. E você vê realmente que é um produto de qualidade. E agora, temos outra opção ali também, né? Não, agora esses aqui, é os pedidos do momento, né? Porque o pessoal não encontra de forma alguma. É verdade, pessoal. Não encontra de jeito nenhum. Que é o quê? É os tamanhos especiais. Lembrando que nós não temos apenas os femininos. Temos também os masculinos, tá? Então, esse aqui, olha só. Você vê que esse aqui é no camurça. Muito bonito. Muito bonito, gente. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Muito bonito. Olha só a qualidade. Mostra bem de perto. O tecido é muito bom, né? Aham, esse aqui é o camurça. Muito bonito. O zíper dá toda a diferença, né? Aham, toda a diferença na peça. Que lindo. Olha só. E lembrando que por dentro também, tem esse detalhe aqui, que... Ah, não gostei dessa parte aqui. Não gostei de camurça misturado com moletom, porque achei muito diferente. Você também tem a opção de tirar ele aqui, né? Que você pode puxar. E aí, ele vai virar outra peça. Gente, que legal. Olha só esse diferencial da loja. E esse aqui, gente, ele vai... Tem um G1, G2, G3 e G4. Ah, o tamanho especial aí pra você que tá procurando, né? Que vocês vão encontrar. Sim. E tem outra cor também, né? Tem outra cor também. A gente tem esse aqui, olha só. Nossa, essa cor tá muito linda. Olha só, pessoal. Tá um caramelo, né? Bem bonito. Isso, tá lindo demais. O zíper dá muita diferença. Esse aqui mesmo, por exemplo, é um G3. G3. O pessoal tem uma ideia. É bem grande, né? Bem grande, aham. E a mesma opção do modelo preto, que tem como também tirar o capu. Tirar por dentro, todo forrado. Isso. Todo forrado. Gente, tá muito lindo mesmo. E agora, tudo que nós mostramos aqui, vamos falar o valor. Gente, tá tudo custando apenas R$70,00. R$70,00. Essa peça aqui de muita qualidade. Muita qualidade. Pra você triplicar o seu dinheiro, né? Isso mesmo. Porque, gente, realmente a qualidade é muito boa, né? Gente, e nossas vendas online estão a todo vapor. Nós estamos aqui esperando vocês. As meninas estão prontas pra atender. Então, se você tiver alguma dúvida, ah, gostei daquela peça, ah, mas eu esqueci qual que é o tecido. Ah, me fala sobre mais. Pode estar entrando em contato com a gente, porque nós estamos de prontidão aqui pra atender vocês. Lembrando também que nós estamos aqui, né? Toda aquela preparação de máscara, álcool em gel. Porque nós sabemos que nessa quarentena a gente tem que se cuidar também, né? É verdade. Então, nós estamos aqui, né? Na Avenida Contor, na quadra 166, lote 3 e 4. Mas, devido ao decreto e tudo mais, nós estamos de portas fechadas. Mas as vendas online continuam. Continuam normalmente. Então, tudo que a gente mostrou pra vocês aqui, vocês podem estar entrando em contato. Nós temos muitas variedades pra vocês. E esse aqui foi o vídeo de hoje, Moda Inverno. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão se apaixonar. Vocês já conhecem a loja, sabe que é super confiável, né? Sim. E eles continuam enviando normalmente pra todo o Brasil. Então, não deixe de fazer o seu pedido. Já quero aqui agradecer pela parceria e pela confiança de mais um vídeo. E eu sei que vai dar muito certo também. Então, é isso aí, pessoal. Beijinhos. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.